Música Queridos amigos e amigas do Espírito Santo, é uma grande satisfação poder conversar com cada um que nos assiste nessa oportunidade. Estou tendo o privilégio aqui no Ministério da Integração Nacional de receber a senadora Rosa de Freitas junto com prefeitos de cidades que foram atingidas pelas últimas cheias, pelas últimas chuvas intensas que acabaram por trazer transtornos ao Estado do Espírito Santo. E quero reportar a solidariedade do governo federal, a orientação do presidente Michel Temer para que possamos estar juntos e solidários com o povo do Espírito Santo, com todas as cidades atingidas, fazendo com que as ações de defesa civil do governo federal, se somem as ações do governo estadual, dos governos municipais, para que neste momento o povo capixaba possa ter minimizado o sofrimento e as dificuldades. E aqui estabelecemos o compromisso de, recebendo as propostas das prefeituras e do governo do Estado, haveremos de disponibilizar recursos para emergencialmente dar tranquilidade e solução para os problemas enfrentados com as chuvas, com as enchentes, com todos esses problemas que vivemos nos últimos dias. Além disso, estaremos disponibilizando recursos para, no momento seguinte, fazer as reconstruções das áreas atingidas, trazendo a normalidade para o dia a dia destas cidades. SenadoraRosedeFreitas.com Um portal na medida certa, mais conteúdo, informação, notícias, vídeos, fotos e muito mais. Aqui você interage nas redes sociais e fica por dentro de tudo o que acontece. PortalSenadoraRosedeFreitas.com Prestando Contas de Seu Mandato Tchau! 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 Tchau!